Nesse momento eu sempre peço para que você possa abrir o seu coração, porque Deus está falando. E quando a gente abre o coração para Deus falar, Ele nos revela coisas preciosas, Ele mostra os caminhos. A palavra de Deus é um espelho, a gente se olha nesse espelho e a gente começa a perceber um monte de coisa que a gente precisa consertar. Não é assim quando a gente olha no espelho de manhã? Quando eu acordo de manhã meu cabelo está desse tamanho, o olho está sujo, tem que escovar os dentes. Quando eu venho para o programa tem que passar uma maquiagenzinha para as coisas ficarem melhor. Eu vou consertando os erros, os que eu posso consertar, os que eu não posso, acabou, não tem como. Aí Deus conserta. A palavra de Deus é o nosso espelho, irmã Elma. Deus abençoe você que chegou pela primeira vez também. Vou repetir o versículo, irmã Carolina, está aqui em João, capítulo 21. Tem muita gente que acompanha na Bíblia e quer ler a Bíblia. Então vamos lá. Eu quero mostrar a você que a fonte de todo o amor, Jesus Cristo, Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Mesmo com as nossas atitudes falhas, mesmo com o nosso coração perverso, pecaminoso, Ele sempre vai ao nosso encontro. Quando eu medito nessa história, eu consigo sentir mais de perto o amor de Deus. Vamos ler a palavra e eu quero, aqui conversando com você, devagarzinho, deixar o Senhor falar ao nosso coração, porque o meu Deus, Ele não é um Deus feito de barro, por mãos humanas, nem de gesso, nem de madeira. Ele é um Deus vivo. Ele fala comigo, como eu estou falando aqui com você. E Ele fala através da sua palavra. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, Tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, Tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez, pergunta ao Senhor, Simão, filho de Jonas, Tu me amas? Simão entristeceu-se, entristeceu-se, por lhe ter dito a terceira vez, Tu me amas? E ele lhe disse, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Amado, amada do Senhor Jesus, uma das muitas belíssimas histórias da Bíblia Sagrada, onde o Senhor Jesus, ele abre o seu coração e ele mostra que não existe erro imperdoável. Ele mostra para mim, ele mostra para você mais um pouquinho do seu amor, mais um pouquinho da sua graça que nos alcança. Eu quero meditar nesse amor, nessa história de Pedro. Pedro era um pescador, ele era um dos discípulos que tinha muita intimidade com Jesus. Você sabe que Jesus, ele tinha doze homens que estavam com ele para tudo, que caminhavam com ele. e ele tinha, obviamente, um relacionamento diferente, ele tratava cada um de uma forma, como ele faz comigo, como ele faz com você. Como nós, pais, fazemos com os nossos filhos, a gente sabe tratar os nossos filhos. Tem filho que a gente precisa ser mais duro, tem filho que a gente vai na moleza, né? Pedro era impulsivo, Pedro, ele era inérgico, Pedro, ele perguntava primeiro do que todo mundo, se levantava para perguntar as coisas. Pedro, quando os soldados vêm prender Jesus, ele se levanta para tomar uma atitude humana, puxa a espada, corta a orelha do soldado, a gente vê Pedro muito explosivo quando a gente acompanha a história desse homem. hoje mostrando aqui o perdão de Deus sobre a vida de Pedro, eu quero antes voltar um pouquinho na história dele só para entender alguns fatos que mostraram por que Pedro chegou até ali aquele momento da negação. Pedro caiu, é bem verdade. a gente vê os homens chegando, as pessoas chegando ao redor de Pedro dizendo você conhece Jesus? E ele diz não, eu não conheço. Aí chega uma outra pessoa e diz assim ele andava com Jesus apontando para Pedro, ele andava com Jesus. O sotaque dele, o jeito dele é parecido com o povo que acompanhava Jesus. Aí Pedro diz não, você está doido, você está enganado, começa a praguejar. ele estava certo de que ele ia sair dali ileso, que ele ia sair daquela história vivo, mas ele ia negar o nome de Jesus, não tinha problema. Veja o que o medo faz na gente, não é verdade? Quando eu olho aqui o Evangelho de Mateus no capítulo de número 26, dos versículos 33 até o 35, eu vejo aqui Pedro agindo de uma forma e eu quero ler para você essa palavra. Quando Jesus fala que alguém iria negá-lo, ele responde, o primeiro que responde é Pedro. Ele diz assim ainda Senhor que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu já observo um negócio muito forte que eu preciso observar na minha vida e você na sua. Sabe o que é? Confiar muito na gente mesmo. Confiar muito, exagerada confiança em si mesmo. Pedro, ele enchia o peito e dizia comigo? Ó, comigo não. você sabe quando uma pessoa vai lá e cai? Escuta essa palavra. Pessoa caiu em adultério, vamos lá num pecado bem pesado? Fulano, eita, fulana traiu o esposo. Aí você vai, se fosse eu, meu Deus, comigo seria diferente. Eita, juiz perverso, é você e sou eu. não, eu, jamais. Diga assim, irmão, que Deus me livre de um mal desse, que Deus me dê força, que Deus me dê sabedoria para que eu não venha cair na mesma armadilha de Satanás e que o Senhor tenha misericórdia de fulano de cicrano que caiu. Comece a se corrigir nisso. Jesus dizendo, alguém vai me negar. Aí ele diz, Senhor, ainda que todos se abandonem. Veja, veja a confiança de Pedro nele mesmo. Ele estava dizendo que qualquer um podia abandonar Jesus, mas ele não ia abandonar. Jesus, está vendo esse bando de homens aqui frouxos? Esse bando na cabeça de Pedro. Ele não disse isso não, mas na cabeça de Pedro. Está vendo isso aqui, Jesus? Tem um monte de gente aqui, mas eu, eu sou demais. Eu sou demais. E ele diz, mas ele diz assim, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu, olha o eu de novo, eu nunca te negarei. Pedro se achava o bam, bam, bam. Pedro achava que ele era uma rocha. Pedro, ele não foi humilde. E olha, maldito o homem que confia no homem. amado, amada, se tem alguém que você tem que confiar é Deus. Você precisa aprender a mudar o seu discurso, os seus pensamentos em relação à sua caminhada. Você precisa entender que se você vence o pecado, é Deus na sua vida, não é você, porque você é bonzinho, porque você é fiel, porque você é honesto, porque você é grande. você precisa entender também que você não é melhor do que ninguém. Que aquela lá que caiu, que aquele lá que se entregou as drogas, que aquele lá que correu para longe da presença do Senhor, que aquele lá que não suportou a aprovação, não é menor do que você. Deus, ele tem te dado graça até hoje e vai continuar te dando. Agora, entenda que é Deus, não é você. quando eu começo a confiar exageradamente em mim mesma, o inimigo, ele vai usar essa confiança que eu tenho em mim para me dar uma rasteira lá na frente. Tenha muito cuidado. Ei! Você que está me ouvindo aí, você, homem, principalmente os homens caem muito nessa armadilha, de confiar muito na sua força. e aí começam a brincar em meio às armadilhas, começam a brincar no seu ambiente de trabalho, começam a brincar nas suas redes sociais, começam a desafiar, por quê? Porque confiam em si e o inimigo, ele vai reforçando esse seu entendimento, sabe como? Vai lá, pode seguir em frente, você não vai se contaminar com isso, o diabo faz isso comigo, ele faz isso com você, vai lá, você é forte, você é uma roxa, pode seguir, isso não te atinge, você é blindado, ah, meu Deus, maldito homem que confia no homem, enquanto eu estou falando isso aqui, vai dizendo, Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria, para que eu não possa confiar em mim mesmo, José, José não confiou nele mesmo, José poderia ter continuado ali em frente à mulher de Potifar, bonitona lá, endemoniada, que queria levar José para a cama, ele podia ter continuado ali confiando nele mesmo, conversando com ela e dizendo assim, olha, se eu não fosse tão fiel ao meu patrão, eu até que poderia estar com você, mas, eu sou um jovem de Deus, eu sou separado, eu sou escolhido por Deus, eu não vou me contaminar com essas coisas, mas vamos conversar mais um pouquinho, ah, coitado de José, a história seria diferente, ele não seria governador, sabe o que José fez? Ele não confiou nele, ele deu uma carreira, a gente sabe da história, a mulher ficou lá com a roupa de José, chegou lá para Potifar, ó, tentou me agarrar aqui, e José ainda sofreu uma penalidade muito grande, porque se comportou dessa forma, mas ele preferiu estar na mão ali de Deus do que na mão dos homens, aleluia, é melhor confiar na mão de Deus, a justiça de Deus é perfeita, dos homens não é, aleluia, 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 não confie em você mesmo, essa é a palavra de hoje, corra meu irmão, saia da frente, corra para o braço de Jesus, não confie em você, não confie na sua capacidade, não confie na força do seu braço, estava aqui Pedro, dizendo, eu não, todo mundo, mas eu não, todo mundo cai, mas eu não caio, todo mundo afrouxa, mas eu não afrouxo, todo mundo pode desistir, mas eu não desisto, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei, olha a concepção que ele tinha dele mesmo, se considerando melhor do que os outros, olha Jesus, os teus discípulos aí, não são muito confiáveis, mas eu, eu sou, eu não vou te decepcionar, eu nunca te abandonarei, a Bíblia me diz, em provérbios 16 e 18, que a soberba precede a queda, cuidado com esse pecado terrível, pecado da soberba, baixa esse nariz, meu irmão, esse teu nariz empinado não vai te levar a lugar nenhum, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, que ele te exaltará, eu estou vendo e você está acompanhando também um caso muito forte de soberba, a gente viu um deputado que inventou de ir para a Ucrânia, disse que ia levar recursos para a Ucrânia, depois vazou um áudio dele aí, falando das mulheres ucranianas, um áudio ceboso, nojento, imoral, se aproveitando das situações de mulheres, em situação de vulnerabilidade, mulheres refugiadas da guerra, mulheres que estavam sofrendo emocionalmente, e aquele nojento falou um tanto de coisas das mulheres, disse que ia voltar lá e que ia aproveitar, que elas são muito bonitas, como é que o cara vai para a guerra falar das mulheres, que cara soberbo, que nariz empinado, aí Deus faz, derruba, estão pedindo aí a cassação do mandato dele, caiu, meu irmão, cheio de soberba, achando que era muita coisa, afrontando os grandes, se achando todo poderoso, levou uma queda, quebrou a cara, quebrou a cara, o que é que a gente faz? Ora por ele, pede a Deus que tenha misericórdia dele, mas enfim, o que mais podemos nós fazer a não ser acompanhar a história e também pedir a Deus que faça justiça? A justiça! A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, ou seja, o orgulho, precede a queda, a queda. Continuemos aqui, nós já vamos orar, meu Deus, será que eu posso terminar essa mensagem hoje, amanhã, não sei, continuar amanhã, eu acho que a gente continua amanhã, mas eu vou falar mais um pouquinho. Seguiu a Jesus de longe, eu vou terminar aqui, eu vou terminar aqui, outra coisa que Pedro fez, ele seguiu a Jesus, olha, de longe, no momento mais difícil que Jesus foi preso, ele não estava lá perto de Jesus, ele não dizia que ia morrer com Jesus, cadê Pedro? que vergonha, né? Que vergonha. Quando eu olho para o deputado que eu falei ainda agora, quando eu olho para Pedro, eu começo a julgar, meu Deus, cadê? Ele não disse, disse que era poderoso, disse que fazia, disse que aquilo, mas quando eu olho com os olhos de Jesus, eu digo assim, meu Deus, me ajuda a não fazer isso da mesma forma, porque um dia pode ser eu, eu também sou tão pecador quanto Pedro, eu também sou tão pecador quanto aquele cara que falou aquele monte de asneira, e se eu não me cuidar, um dia eu também poderei estar na mesma situação, então, Senhor, eu me agarro contigo e te peço a tua misericórdia. Ai de nós, ai de você, você que está me acompanhando, ai de você, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Clarissa, por que Pedro seguiu a Jesus de longe? Ele estava com medo, Pedro foi fraquejando, Pedro foi se acovardando, Pedro não cumpriu, não segurou o que ele disse. E começou agora a seguir Jesus de longe. Tem um monte de gente aqui que está me assistindo, e quem sabe até eu, que em alguns momentos, nos momentos em que a coisa aperta, eu começo a me distanciar, me distanciar da presença do Rei. Sabe quando você se distancia? Naquele momento em que está todo mundo ali no seu ambiente de trabalho, ou está uma roda lá na família, conversando sobre o assunto em que Deus quer te usar, em que você precisa ocupar um espaço, em que você precisa falar algumas coisas, que você precisa fazer a defesa da sua fé, fazer a defesa da verdade, fazer a defesa do que você acredita, e você fica lá de longe. Você não vai, você tem medo de falar, você tem medo de se posicionar, você tem medo de dizer a verdade, ah, eu não quero, eu não quero me complicar, eu não quero, eu não gosto de confusão, meu irmão, minha irmã. é hora de você se levantar e parar de seguir Jesus de longe, e parar de viver esse evangelho de longe, mergulhe nessas águas, se lance por completo, para de ficar olhando Jesus sendo preso, para ser crucificado, e ficar de longe. Eu sei dizer a todo mundo, você é crente, você é salvo, você é limito, você é remito, você é lavado, que você é o todo poderoso, que você é o queridinho de Jesus, mas quando a obra de Deus precisa ser feita aqui na terra, você está distante, não é assim que a gente faz? Quando a obra do Senhor precisa de você, você está seguindo Jesus de longe, e as almas perecendo, é você ver o seu pastor lá suando o sangue, querendo fazer algo mais ali na igreja, e você pode ser um instrumento, você pode ir para o evangelismo, você pode fazer parte de um conjunto, você pode se envolver ali mais na mocidade, você pode pôr a mão no bolso para ajudar a comprar o telhado da tua igreja, o púlpito, o som, o microfone, as cadeiras, eu não sei onde você pode se envolver mais, e Deus tem falado ao seu coração como está falando agora, e você prefere ficar aí acovardado, fraquejando, olhando Jesus e de longe, o mestre passando, ele se acovardando, diga assim, eu quero te seguir de perto, Senhor, eu quero te seguir de perto, Senhor, eu quero te seguir de perto, aleluia, essa palavra de cobrança, mas quando Deus nos cobra, Ele cobra por propósitos, Ele cobra para o teu bem, porque você precisa, você necessita, a tua alma grita por estar mais perto de Deus, eu estou contando isso tudo aqui porque eu quero te mostrar, nós vamos chegar lá no Pedro acabado, porque ele errou, acabado, 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 meu Jesus do céu, mas Jesus olhando para ele e dizendo, é meu filho, eu não desisto, eu amo, ele ficou de longe, ele não se posicionou, ele não se envolveu, ele não entrou na guerra como deveria ter entrado, mas eu não desisto dele, amanhã a gente continua, mas eu já quero contar uma história a você aqui, lá na frente, eu vejo Pedro restaurado, aleluia, aleluia, eu vejo Pedro se tornando um grande pregador, como assim, Clarice, aquele que abandonou o mestre na hora que o mestre mais precisou dele, sim, só para mostrar a você que o amor de Deus e que o perdão de Deus é ilimitado, eu desisto, eu já desisto de algumas pessoas na minha vida, que eu tentei, 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 meu Deus do céu, deixa para lá, não tem jeito mais não, tem não, não quer, mas Jesus continua dizendo tem jeito, ei mulher, não se preocupa, aquele caso lá, aquela situação, Jesus está dizendo ainda que tem jeito, tem jeito, para Jesus tem jeito, não há causa irreparável para ele, aleluia, eu quero orar com você, eu quero orar com você, a gente aprendeu hoje sobre algumas pedras no caminho de Pedro que fizeram com que ele viesse a fraquejar, a negar ao Senhor, orgulho, confiou demais nele mesmo, achou que era melhor do que os outros, não foi capaz de orar, de vigiar numa hora crucial da vida dele e ele seguiu a Jesus de longe, Jesus está dizendo minha filha, eu quero você humilde, meu filho, eu quero você humilde, eu quero você vigiando num momento difícil e eu quero você me seguindo de perto, essa é a mensagem do Senhor para você, mas ainda que você venha a errar eu não desisto de te usar você é meu você é minha você é escolhido você é escolhida